Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guarda 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Zombicide Invader, o jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Este é mais um jogo da série Zombicide que já se passou no tempo atual e na era medieval e agora a nova temática dele é o espaço. E aqui na caixa, na parte frontal da caixa a gente vê a arte que se remete a isso. Aqui a gente tem militares e aqui provavelmente são os cientistas que estão naquele planeta. E temos também aqui a imagem de todas as criaturas que a gente vai enfrentar que aqui no caso são os Xenos, que vão ser os zumbis da saga. Aqui a gente tem a parte de trás da caixa uma coisa que achei interessante, que parece ser uma caixa de metal, essa aparência pela arte da caixa. Aqui a gente tem uma breve história do jogo, imagem dos componentes e aqui a gente tem a descrição desses componentes e aquelas informações básicas. Jogo para umas 6 pessoas, idade indicativa 14 anos ou mais e tempo de jogo em torno de uma hora. E aqui eu já faço uma ressalva para vocês. Como os outros jogos da série, provavelmente este tempo aqui é para aquelas aventuras mais básicas, aqueles cenários mais básicos. E cenários de médio para avançados, provavelmente esse tempo deve aumentar. E se seguir o mesmo padrão dos outros, aumenta bastante. Então vamos remover aqui o plástico da embalagem do jogo. Então vamos abrir a caixa do jogo. Essa é uma caixa um pouco menor do que as caixas padrões do Zombicide, pelo menos da primeira temporada e Black Plague. É uma caixa que a lateral dela não é tão rígida, mas provavelmente também por causa do tamanho da caixa. Aqui a gente já tem um componente do jogo, que são os mofos que a gente vai espalhar a partir das aberrações ou abominações que elas vão entrar no jogo, ela vai ser espalhada pelo jogo. Vamos remover aqui o plástico. A gente tem aqui os mofos. Olha só. Ele é um cartonado, não é tão rígido, mas a gente tem vários deles. Olha só a frente e o verso. Aqui provavelmente a parte quando eles entram no jogo, né? E, creio que algum efeito especial de ter acontecido alguma coisa, de ter sido queimado, algo do tipo. Eu não li as regras, então não saberei dizer com certeza. Nós temos o manual. Olha só. É um manual com várias páginas, mas é um manual que segue também os padrões da série, né? A gente tem a parte de um índice, quais são os componentes do jogo, seguindo os componentes. Aqui eu achei interessante ele ter uma breve história dessa campanha, mostrando as outras caixas, preparação do jogo. É um manual bastante ilustrado, com bastante a explicação de regras, sempre tem exemplos. Olha só. É um jogo bem legal, é bem... manual, desculpa, um manual bem legal, que explica bem como que será o jogo. A qualidade do manual é muito boa. Acho que é papel coxê o nome desse, papel do manual. Pessoal, a anatomia das cartas, bem explicadas. Aí tem a parte de inventário, os xenos, a gente tem a abominação, a parte do morro, a fase dos jogadores, campo de visão, movimentação. Tem vários conceitos aqui que são explicados e detalhados. A novidade dessa caixa, a gente tem as máquinas, a fase dos xenos, como eles se movimentam, como eles se separam também. A parte de entrada deles, aqui são as zonas de entrada, a parte de combate, as prioridades, conceitos novos, que são as salas de suprimento de oxigênio, as saídas, as portas que saem para o lugar onde não tem oxigênio. Módulo infravermelho e a gente tem jogando com sete ou mais sobreviventes. Tem também uma coisa que eu não lembro do Black Play, que foi o último que eu joguei, que nesse caso aqui a gente pode ajustar a dificuldade. E aqui são as várias missões, ou seja, de regras, nós temos 37 páginas e depois a gente tem várias missões aqui com o tempo. Essa é uma missão fácil, 60 minutos, missão fácil de 60 minutos, as médias já são com 90 minutos, algumas menos um pouco, difícil de 90 minutos. E é o que está falando aqui, pode ser que se estenda um pouco mais. A gente tem uma difícil de 120 minutos e por assim vai. A gente tem um pouco mais. Ou seja, nós temos várias missões, são 10 missões, uma caixa base e além disso nós temos um resumo de habilidades com índice e aqui o resumo de cada rodada. E aqui nós temos uma caixa, olha que legal, imitando como se fosse uma caixa de metal com um código de acesso. Aqui nós temos a caixa, que provavelmente guarda as miniaturas e as cartas do jogo. Vamos mostrar para vocês uma coisa que eu já achei interessante, ó, parece uma maleta de metal que tem uma senha aqui. E quando a gente abre, olha só, tem esse símbolo do cadeadinho aqui também. Achei bem legal esse detalhe. E aqui a gente já vê as miniaturas, a gente também já vê o dashboard dos personagens aqui e os componentes. Vamos começar aqui com a ficha dos personagens. Nós temos aqui o nome, aqui que ela é um soldado no caso, o nome dela. Aqui a gente tem as ações, que vai ganhando a medida que vai ganhando experiência e aqui os pontos de vida. A gente também tem um sobrevivente, que esse não é militar. E mesma coisa, ele tem menos pontos de vida. Temos outros aqui, ó, que é outro que é um soldado também, por esse símbolo. Mais um soldado. Aqui a gente tem um sobrevivente, poucos pontos de vida. E aqui outra sobrevivente, sendo que as habilidades dela. O verso dessas cartas, olha só, é o nome e só a imagem do personagem. Aqui a gente tem os dados do jogo. São dados normais, não vou tirar todos, mas a gente tem com os... Ele tem um dado em relevo e são dados em plástico. Aqui também nós temos as bases das miniaturas, né, que vão simbolizar as cores dos personagens. Olha só, são... São... Aqui nós temos... Nós temos quatro aqui, mais duas, então nós temos as seis bases dos personagens. Temos também outros componentes em plástico, nas cores das bases dos personagens. E esse componente aqui, ele vai ser colocado, apesar dessa já vem, deve ser reserva caso quebre ou perca. Acho legal quando tem esse tipo de componente. E aqui a gente tem os pininhos que eles vão servir para marcar vida e marcar habilidades. Nas mesmas cores das bases, combinando com as bases dos personagens. Então a gente tem vários desses componentes de plástico. Olha só esse aqui. A qualidade dele é boa, ele tem relevo. E, prosseguindo, a gente tem os dashboards dos personagens. Olha só, aqui vai falar a experiência, né. Vai começar no zero e à medida que se mata zumbi, essa experiência vai aumentando. Temos lugares aqui também para colocar os itens da mão. Essa parte central, você vai colocar a ficha do personagem aqui. Temos itens para colocar na mão. Aqui são os itens armaduras. E aqui a sua mochila, que as cartas vão ficar em pé. A qualidade dele... Olha o verso aqui. A qualidade dele é boa e é em plástico. Provavelmente, teremos seis desses componentes. Opa, tá difícil tirar os mais de baixo. Pra que saia melhor. Olha só, nós temos os seis. Prosseguindo, temos as cartas. Vou passar rapidamente para vocês aqui. A gente tem uma arma que ocupa uma mão. A gente tem aqui o alcance da arma. Quantos dados vão ser jogados. Quanto que ela atinge. Ou seja, se você tirar três ou mais, você dá hit. E aqui a gente tem quanto de dano essa arma dá. E aqui a gente tem algumas informações. Creio que novidade é que é uma arma de laser e que emite ou não barulho. Então, a gente tem várias cartas dessas. Olha só o verso dessas cartas. A gente tem submetralhadoras. Aguilhão. Temos a novidade que são os tanques de oxigênio. A gente tem a sentinela. Já vou mostrar a miniatura para vocês. Armadura. Cilindro de gás. A gente tem algumas informações aqui. Célula de energia. Que dá alguma habilidade especial. A gente tem um machete. Então, temos várias e várias cartas de itens. Seguindo, temos essas cartas aqui. Que é a carta de spawn de criaturas no tabuleiro. Alguma coisa que vai acontecer. Ele dá um spawn no morfo. Coloque um corredor em cada zona de morfo ativo. Compre outra carta de equipamento. Aqui a gente tem as cartas dos tanques. Que vão aparecer. Aqui a gente tem os operários. Que aparecem de acordo com o nível dos personagens. Aqui a entrada de tanque. Então, a gente tem várias dessas entradas. São spawns de zumbis. Aqui o verso da carta. Aqui a entrada da abominação. E a novidade é que vem com esses números aqui. Que pelo que eu li por alto no manual. Você consegue diminuir ou aumentar a dificuldade do jogo. De acordo com essas cartas. Que você vai colocar no jogo. Então, aqui são basicamente as cartas de spawn. Vou pegar essa última carta aqui para mostrar. A gramatura dessas cartas. Não é uma carta tão resistente. Mas também não é uma carta tão molenga. E aqui nós temos as miniaturas. Olha só. Esta miniatura aqui do Xeno. Provavelmente é um tanque. Temos aqui o que ele chamou de caçador. Ou corredor. Também é o corredor dos antigos. Olha só. A miniatura é muito bem produzida. A gente vê os músculos dele aqui. Os tentáculos que saem do rosto dele. Aqui nós temos uns personagens. Sobreviventes. Mais outra sobrevivente aqui. Tanto frente quanto verso. Olha só. Ela tem uma arma no coldre aqui. Não sei se dá para ver. Por causa da iluminação. Mas a qualidade das miniaturas é muito boa. A gente tem, passando para alguns militares. Olha só. Um tanque atrás. As armas. Aí o que ele tem como um exoesqueleto. A gente tem uma cientista provavelmente aqui. Mas também iniciada com as armas. Temos mais outro personagem aqui. Olha só. Bem legal. Os detalhes inclusive na parte traseira do personagem. Aqui com uma metralhadora pesada. As mãos. Mais um personagem de jogador. Também com um exoesqueleto. Aqui a gente tem um canhão. Uma metralhadora. Olha só. Faz parte da mecânica do jogo. E temos aqui um robô. Que ele chama de robô pacificador. Pacifica, mas cheio das armas. Olha só. Altos lugares para guardar suprimentos. Provavelmente. E aqui ele tem basicamente os dois braços. Um menor. E o tripé. E aqui a gente tem. O que é mais temido no jogo. Que é a iluminação. Olha só. Ele mostra os músculos. Umas coisas saindo das costas deles. Os tentáculos. Vários tentáculos. E além da boca dele. São miniaturas muito bem feitas. E muito bem detalhadas. E aqui a gente tem mais miniaturas. Aqui um operário. Normal. Também. Olha só. Outro operário. Eles estão em posições diferentes. Mais um operário. É bem legal que apesar de eles terem a mesma função do jogo. Eles são diferenciados. Mais um aqui. Deve ter umas três ou quatro. Não creio que todos sejam diferentes. Posições diferentes. Olha esse aqui. Mas é legal que tem uns diferentes. Aqui mais outro. Que seria. O mais um caçador. O corredor. E por último. Um outro. Tanque. E abaixo daquele insert. A gente tem outro. A gente tem uma tampa em plástico também. E aqui eu não vou tirar. Mas vamos apenas mostrar para vocês. Olha só. Os outros. Outras miniaturas do jogo. Que devem repetir aquelas poses que tem. Nas miniaturas que eu já tinha mostrado. Aqui a gente tem os tanques. Aqui os caçadores ou corredores. Na área central os operários. E mais caçadores e corredores. E aqui mais tanques. Coisa que eu achei bem legal nesse insert. Olha só. Dá para ver aqui. Que você tem como guardar as miniaturas. Olha só. A posição que elas entram. E desse outro lado aqui também. A posição que elas entram no superior. E só voltar para mostrar para vocês. Me parece que esta ordem aqui. Serve tanto para as bandejas de baixo. Quanto para aquela parte da bandeja de cima. Então por fim. Nós temos aqui. Uma. Como se fossem insertos ali em plástico. Para a gente guardar os tokens aqui. Após eles terem sido destacados. Além disso. Sobraram aqui. Os punch boards. Com os tabuleiros de jogo. Vou abrir aqui agora. E vou tirar somente alguns também. Aqui a gente tem as portas. Olha só a gramatura dele. Aqui. A gente tem uma porta aqui. Fechada. E aqui uma porta. Aberta. Nós temos aqui. Estes tokens. De spawn. De gemas. Eles vão nascer. A gente vai colocar aqui no tabuleiro. E eles vão nascer. Daqui. Temos também aqui. Os conhecidos. Do zone site. Os tokens de barulho. Vão atrair os chenos. Temos aqui. A saída. Um token de saída. A gente tem este token aqui. Que deve ser o de primeiro jogador. De reflexo. Temos também estes tokens aqui. Que provavelmente são objetivos. Do jogo. Temos estes tokens. Temos estes tokens. De camuflagem. Eu creio. Olha só. Vários tokens aqui. Estes aqui. Vão ser das máquinas. Estes aqui. Estes aqui. São. Pode ser objetivos. Também. Parece que são objetivos. Olha. O verso é igual. Aqueles outros. Então. Este aqui. Foi o paint board. E aqui. Agora. Nós temos. Temos. Os tabuleiros do jogo. Vários dele. Gramatura. O. Aqui. Temos áreas internas. Aqui. A gente tem a. Nomegratura. Dele. 0.1V. 0.1R. São. Partes externas. Que aqui. A gente precisa. Do tubo de oxigênio. E aqui. Coincidentemente. A gente tem um lugar. Para pegar oxigênio. Para poder sair. E aqui. Partes internas. Do nosso tabuleiro. Então. A gente tem. Vários deles. A parte. Das portas. Que vem. Entrada. E saída. A parte. Exterior. São. Alguns. Aqui. Boa. Gramatura. Então. São. Aqueles. Tiles. Conhecidos. Que vão. Formar. Mapa. Do jogo. Olha só. Penúltima. Parte. Com. Plantas. Sala. De reuniões. As. Que. Parecem. Banheiros. Também. Corredores. Nesse jogo. Você tem. Divisão. Limpa. Para todo. Corredor. Mas. Só tem. Para. Uma sala. Então. Pessoal. Esse foi o nosso quadro. Que vem. Na caixa. Do jogo. Zombside. Invader. Se vocês gostaram. Deixem um joinha. Se inscrevam no canal. E qualquer crítica. Ou sugestão. É só postar aí embaixo. Beleza? Falou galera. Tchau. 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 Tchau.